Saudar aqui a todos os presentes, registrar aqui meu futuro prefeito de Duas Barras. Se a gente está sentado aqui, porque Duas Barras ajuda, e muito. Quando você quer fazer uma obrinha, quer fazer alguma coisa, primeiro você tem que vencer o bec da esquerda, depois vencer o bec da direita para pagar. Queria chamar o nosso subsecretário, Thompson também, por favor. Bruno e Thompson. Como eu sou um cara também corporativo, quero registrar e agradecer a presença do meu presidente, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Luiz César. Agradecer a presença aí de todos. E Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, querido deputado Vinícius Cosolino, eu queria tomar liberdade, até para que a gente pudesse fazer aqui as apresentações de praxe, eu queria destacar alguns tópicos aqui, no sentido até de provocar um pouco a apresentação que vai ser feita. A gente vive uma situação dramática, que a imagem que eu faço aqui é como se estivesse conversando, quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, estou vendo uma luz no fim do túnel. Aí você vai olhar bem, é um trem, que está vindo, e a pessoa está amarrada no trilho. Eu acho que é um pouco o que está acontecendo com a imagem que eu faço do estado do Rio de Janeiro. A gente tem um problema federativo grave, que ou ele se equaciona, ou a gente vai aqui, por mais esforço que haja de parte a parte do governo, do parlamento, a gente vai ficar enxugando o gelo. Uma dívida que foi renegociada em 98, Luiz Paulo me corrige aí nos números, mas na ordem de grandeza de 13 bi, a gente já pagou 150 bi, não estou contando os 30 que pegou, 30 e pouco, quase 40, que foram empréstimos novos, com instituições financeiras. E, ao longo de 25 anos, você pega um empréstimo de 13 reais, uma dona de casa pegou um empréstimo há 25 anos atrás de 13 reais, ela pagou, ao longo de 25 anos, ela pagou 150 reais daquele empréstimo de 13 reais. Aí ela olha para frente e fala assim, ainda deve mais 150 reais. Isso é o que está acontecendo com a gente. Ou seja, um empréstimo de 13 bi, uma renegociação de dívida, quando eu estava chegando no parlamento em 98, o governo garotinho, com o Fernando Henrique, presidente, tem essa negociação. Então, isso é algo mais grave que cartão de crédito. E aqui não estou falando de nenhum governo específico, porque, hoje em dia, qualquer coisa que você fala de governo, aí já vem Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, nada disso. É o governo, a união na sua relação federativa com o Estado. É prática que envergonha a agiota. A verdade é essa. Uma negociação de dívida como essa envergonha os agiotas. Como que alguém pode fazer uma negociação de 13 bi durante 25 anos, pagar 150 bi e olhar para frente e ainda dever 150 bi. É nesse contexto que a gente está. De 2022 para 2023, a nossa dívida subiu 16 bi. E o que me preocupa, deputado Luiz Paulo, que na última revisão, analisando a última revisão publicada do bimestral, o nosso descasamento, deputado Luiz Paulo, já subiu 2 bi. Ou seja, na hora que a fazenda e o planejamento estão fazendo as suas revisões de receita, o que veio na LOA de 8,5 bi foi para 10,4 bi. Ou seja, por uma série de razões. Primeiro que tinha a questão de transferência, que era para ser feita nesse ano, foi antecipada, depósito judicial, enfim. Mas o fato que o último documento publicado no Diário Oficial aumenta o descasamento de receita de 8,5 bi para 10,4 bi. Aí você começa... Eu quero chamar a atenção aqui, ou seja, que agora é demanda constitucional. Você ter... A Assembleia recepcionou aqui, quando fez a emenda constitucional, e atrelou constitucionalmente a sustentabilidade da dívida. Então, nós já somos completamente inconstitucional, porque a gente não tem sustentabilidade na sua relação nenhuma de dívida. E tem um fator... Ontem... Eu quase que acordei, Rafael, passei uma mensagem, ele só viu hoje de manhã. Eu estava finalizando o meu voto. E que me chama a atenção, porque isso aí depende... Isso extrapola a questão da dívida. E eu acho que a gente tem que pensar... Obviamente, assim, para mim é o fato novo. Para mim é o fato novo que extrapola... Nós já temos esse problema enorme, e, para mim, é o fato novo, Vinícius, que extrapola... E, Luiz Paulo, que extrapola... Meramente a rediscussão do Pacto Federativo. É a deterioração do nosso resultado primário. Como o senhor sabe, o resultado primário, você exclui juros e exclui toda essa questão da dívida. E o que eu pude... O que eu pude observar? A gente já está na loa... A gente já está na loa desse ano com o primário. Isso significa o seguinte. Isso significa... Que aí, óbvio, investimento não acontece, mas significa que o Estado do Rio de Janeiro não está produzindo... Não está produzindo mais resultado primário. Resultado primário para pagar a folha, para pagar um eventual investimento. Ou seja, esquece até que essa questão de juros. E ele vem se deteriorando. Era em torno de... A gente estava com superávit primário, a gente fechou superávit primário em 2023. A gente fechou superávit primário dia 2023. A gente já está com previsão de superávit primário da ordem de 4,7 bi. De déficit primário. Déficit primário. E aí tem um problema grave. A União pode ter déficit primário. Porque ela pode emitir. Ela pode... E o Estado. Então, não tem só a questão da dívida. Eu abordo isso aqui no meu relatório e já queria levantar para os nossos secretários, representantes da Fazenda, como que eles estão vendo essa questão da deterioração do resultado primário. Se a gente for falar, então, em resultado nominal, que inclui os juros, obviamente, tivemos uma boa decisão, o deputado Luiz Paulo estava... Nós estávamos conversando aqui antes da reunião. Acho que foi... Ou seja, esse processo não tem outro jeito, não vai dar certo negociação do Estado com a União. Vai ter que ter mediação judiciária. E isso já começou. Enfim, acho que... Quero saudar o governador de ter tido a coragem de fazer isso, porque era preciso fazer isso. A gente teve uma decisão que não resolve o nosso problema, mas ela, pelo menos, estabelece novos parâmetros para a negociação. Do ponto de vista concreto, a decisão do ministro Toffoli, ontem, ela tirou a multa de 30%, na nossa LOA, na nossa LOA, ou seja, na lei orçamentária de 2024, não estava previsto multa, a gente não votou uma LOA com multa, por isso... É claro, 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 já tínhamos aprovado, claro. Mas o fato concreto, por que eu vi isso? Porque eu vi ontem na imprensa, na imprensa, que a gente estava economizando, que era... a vida real, em relação ao que está no papel, não é 9,6 bi que a gente tem que falar, nós estamos com 1,7 bi, para a vida real desse ano, é 1,7 bi, ou seja, a folga que o Toffoli, o ministro Toffoli, deu com a decisão para 2024, é meramente de 1,7 bi, e não de 5 bi, porque não estava previsto na LOA a multa. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção, para a gente não ficar achando que a notícia é ótima, ela é boa, ela impede futuros sequestros, ela é ótima para um início de negociação. E eu acho que todos nós temos que cada vez mais falar isso, para que a sociedade possa entender, o setor produtivo fique a entender essa comissão aqui, desde a primeira reunião com todos os deputados, nós estamos alertando isso já há quase dois anos. E esses movimentos, eles só acontecem também quando esse tema chega na sociedade, chega no setor produtivo, porque está todo mundo no mesmo barco, é que nem, não podemos ficar como Titanic, todo mundo no mesmo barco. Se a gente for falar em nominal, então, deputado Luiz Paulo, é 30 bi, chega a 30 bi, a GOV aqui tem que tirar a multa, tirar todas essas questões. Então, eu queria, eu queria basicamente chamar a atenção desses pontos, que são pontos que eu acho que a gente tinha que focar a discussão aqui, e eu queria muito o Rafael e a Dilso, que a gente pudesse entender como que vocês estão fazendo a execução, a questão da execução orçamentária. assim, quem lê esse primeiro relatório, Luiz Paulo de Mestre, está lá, um superávit de 8 bilhões, mas o que move a máquina, que são as outras receitas, o gasto é muito menor, é sinal que vocês estão sentados, e não tem outro jeito, mas vocês estão sentados ali na execução e na despesa. Então, chamado a atenção para esses pontos, para que a gente pudesse não só meramente ter uma apresentação, porque isso está no papel, acho que o papel dessa comissão é a gente ir esticando e entendendo como que a gente pode superar essas questões que são extremamente desafiadoras. Não vamos nem falar nos 30 bi que a gente tem que botar todo ano para fechar a Previdência, nos 21 bi de renúncia fiscal, que são quase, deputado, 48% se arrecada de ICMS, sem falar que o ICMS hoje, do Estado do Rio de Janeiro, é só para pagar a Folha, se você for comparar. Enfim, Então, triste. Dito isso, eu passo a palavra para a Secretaria de Planejamento. Claro. Você está cerceando o deputado Luiz Paulo? Ada, cadê o microfone do deputado Luiz Paulo? O microfone da bancada. Eu acho que assim fica mais obrigado, deputado André, cumprimentando toda a mesa. Mas eu queria, só complementando a fala do nosso presidente, que vocês pudessem tecer alguns comentários sobre alguns pontos. o ministro Toffoli, ontem, ele deu duas liminares, que ele chama de I, e suspendeu o pagamento da multa e disse que teríamos que pagar o limite do que pagamos em 2023. Como era na dívida anteriormente, você pagava 12% da receita corrente líquida. não importa o tamanho, freava ali. Então, ele botou o freio em 5 bi. Não diz se é só em 24, se estende a 25, 26, porque vai depender de uma mesa de negociação. Mas tem um ponto que não está citado ali, importante. Ele não analisou os juros, nem o tamanho da dívida. mas tem uma outra questão grave. Ele tirou a multa, mas não tirou a decisão. Se o ano que vem nós formos novamente penalizados, fim desse ano, para o ano que vem, a gente está fora do plano. Duas punições seguidas. Então, eu queria que os senhores abordassem essa questão. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, claramente, eu não verifico na LDO um forte esforço de arrecadação. Aí estou me dirigindo à fazenda. Porque não verifico que a gente tenha, hoje, uma política consistente de combate à sonegação. ponto um. Ponto dois. O tamanho da nossa dívida ativa é exorbitante. Só a Petrobras são 11... Eu tenho aqui o valor certo. 11 bilhões de reais. É até mais que isso. Acho que já está 13. Deixa eu ver aqui quanto é. No meu voto, eu botei. Só a Petrobras, hoje, são 14 bilhões. E a Refit, leia-se Manguinhos, aproximadamente 9 bilhões. E eu não vejo o esforço do governo de querer trazer à pauta a definição de devedor quanto mais que seria uma forma de melhorar o desempenho da cobrança da dívida ativa, porque devedor, quanto mais, é uma forma elegante de dizer que é sonegador usando a justiça. E, por via de consequência, perde as benesses, inclusive, as benesses de benefícios fiscais. Então, estou chamando a atenção também para esse ponto. Não depende da União, estou falando de coisas que dependem da gente. Continuando. A LIDEO expôs 20 bilhões, até diminuiu, de montante de benefício fiscal. No meu entendimento, essa simulação está a menor. E por quê? Porque a alíquota base hoje do ICMS não é mais 18, o Thompson, é 20. E esse cálculo dos 20 bi está, no meu entendimento, com a alíquota de 18, e não com a alíquota de 20. de outro lado, isso exige que o Executivo mande mensagem para essa casa no sentido de todos os benefícios fiscais que tiveram reduções de alíquota brutal, na época da 18, que essas reduções também subam dois pontos percentuais. Então, o cara que tem benefício fiscal se acredita mais ainda, deputado André. isso são medidas que nós não dependemos da União, devedor quanto mais, mexer nessas legislações de benefício fiscal, esforço de arrecadação, de combate à sonegação, um olhar intenso para aquele volume todo de papel que a Petrobras mandou para a Secretaria de Fazenda sobre os repasses de ICMS e de Participação Especial de Reuters que derivou dos pedidos que nós fizemos lá da CPI da Petrobras. Deve estar lá, tem um metro de papel na fazenda que precisa ser analisado para ver. E aquele montante que a gente tinha não é de dívida ativa, não. O montante geral que tinha de demanda para se disputar era na ordem de 20 bilhões de reais. então, se não houver esse esforço fazendário, a gente sabe, piora muito mais a situação. Ainda tem uma outra questão. Se os senhores forem olhar o nosso sistema previdenciário, os senhores vão ver que em torno de 24, 25, nós vamos bater no teto, estou falando dos previdências, tanto dos militares, vai dar um buraco de uns 7 bi, e do financeiro 15 bi. Então, é 22 bi de déficit previdenciário, falando do financeiro e dos militares. Números tirados do caderno dos senhores e o cálculo atuarial que tem lá. E aí, tem uma margem de crescimento pessoal na ordem de 3,4%. Não me parece que está sendo considerado esses buracos previdenciários. É uma mera projeção de crescimento de folha em cima do tradicional triênio, etc, etc. Então, precisa ter mais esse cuidado. uma outra questão de arrecadação, Schettini. Até hoje, eu não sei, não sei, eu não li, não achei no Diário Oficial. A taxa ambiental sobre Reutpec não está regulamentada. Lei foi sancionada em dezembro, entrava em vigor 90 dias depois, já entrou, eu não vi regulamentação nenhuma. Ah, não é tão muito dinheiro, não, é 150 milhões, mas é dinheiro, e é uma lei. Será que é difícil regulamentar essa taxa? Eu acho que qualquer técnico da fazenda com quatro horas de trabalho escreve a regulamentação. Mais ainda, mais ainda. Até hoje, eu não sei, deputado André Correia, se nós estamos arrecadando o imposto de renda em cima dos prestadores de serviços ao Estado do Rio de Janeiro. O imposto de renda é nosso, tem decisão, já tem lei federal, etc, etc, eu não sei. Me parece que não, pelos números, os números que tem lá na ordem 7 bi de imposto de renda são muito parecidos com os números só do pessoal ativo, inativo e pensionista. Como está em relação ao ano passado? Muito parecido. que aí você já vai ver... Não, sim, mas eu estou cobrando aqui, as cabeças coroadas estão aqui, porque a gente está falando de receita. No risco fiscal, eu não achei o impacto de perdas nossas e como é que a gente vai buscar compensação em relação à justa medida do governo federal de não cobrar imposto de renda até dois salários mínimos, eu não sei que impacto tem de perda de receita, e, já que está falando da LDO, há três anos para frente, a proposta presidencial, deputado André Correia, é isentar de imposto de renda até 5 mil reais, não é cinco salários, até 5 mil reais. Eu também não vejo isso no risco fiscal, que tem impacto, não tem dúvida que tem, mas só dá para calcular isso rodando folha. Então, eu queria chamar a atenção sobre esses pontos, exatamente, deputado André Correia, porque o seu relatório está muito bem feito, eu já vi as projeções, vi, naquele papel daqui, mas as projeções vão mostrar, evidentemente, o que está na LDO, de forma sintética e muito bem feita. Aliás, a LDO, sob o ponto de vista da apresentação, está muito preciso, não tenho crítica à apresentação, a minha crítica em relação aos números que estão lá dentro. E o esforço, tem que ressaltar também, da equipe técnica de produto, de metafísica, muito, muito, estamos avançando. De metafísica, principalmente, não é, senhor deputado? Precisa muita metafísica para fazer essa LDO. Bom, e, finalmente, eu falei com o deputado André, tinha falado com o secretário Adilson quando eles chegaram, eu acho que, entre a LDO e a LOA, a LDO vai merecer, pelo menos, de 25, uma revisão, função dos desdopramentos que essa decisão do ministro Toffoli, que eu volto a dizer, positiva nesse momento histórico, positiva, porque, se não tem a decisão, no segundo semestre, ia ter sequestro das nossas contas, porque aí o montante era de pagamento, este ano, de 9,5 bilhões, ia ser o início de desarrumar o fluxo de caixa para, lá na frente, repetir 2015, 2016. Então, eu queria fazer esses comentários, porque, no bojo da apresentação, se puder abordar isso, se alguém anotou. Se não anotou, também não tem problema, eu volto a falar em cada porta. Muito obrigado, presidente. Quer fazer alguma observação, Vinícius? Bom, então, com a palavra, o planejamento. Excelentíssimo, está ligado? Excelentíssimo, senhor presidente, dessa honrosa comissão, deputado André Correia, deputados Luiz Paulo, Vinícius Cosolino, meus respeitos. Bom dia, bom dia a todos. Inicialmente, deputado, eu gostaria de ressaltar a importância da participação desta casa no início das discussões, ainda lá, quando apresentamos a LOA e apontávamos lá o déficit e nominávamos que aquele déficit representava cerca de 85% a dívida. Nesse momento, eu acho que foi um divisor de águas em que todos passaram a olhar e enfrentar, de fato, esse problema que o Estado vem enfrentando ao longo dos anos. Na última sexta-feira, com a decisão do ministro Toffoli, que concedeu a liminar em favor do Estado, ele decidiu que o Estado deveria pagar apenas parcelas iguais ao valor total do ano passado, que soma em torno de 4,8 bilhões. O que, só contrariando um pouquinho, meu amigo deputado, presidente dessa comissão, enxergo, sim, como uma luz no fim do túnel. E, como bem colocou o deputado Luiz Paulo, nós estávamos num momento de grande dificuldade e asseverado ainda mais com a aceleração da dívida em relação à multa. E, já respondendo nesse ponto que foi colocado pelo deputado Luiz Paulo, eu entendo que, com a concessão da liminar, inicialmente, se tem a suspensão da multa e que, certamente, num futuro bem próximo, será colocado e comprovado que o Estado não descumpriu o regime. O Estado não descumpriu o regime. Num segundo momento, ainda, em relação ao questionamento do deputado Luiz Paulo, juros e dívida e a dívida em si, acredito, serão debatidos quando dá análise do mérito da ação, que a gente, sim, enfrenta os juros colocados e a natureza da dívida. Então, quando dá apreciação do mérito, ela será apreciada. concordo em gênero, número e grau como quando se afirma que não basta resolver a dívida, precisamos também buscar incrementos de receita. Mas, ainda, com relação ao papel da CEPLAG, chamo a atenção para a comissão de despesa que o governador criou ainda no início de janeiro, para a gente analisar profundamente todas as despesas do Estado, e, em um exercício mínimo ali, em contato com as secretarias, nós, no primeiro trimestre já, em comparação ao mesmo período de 2023, chegamos a uma redução de 41,98% no SIGA contratações e 49,12% no SIGA compras. Então, o governo também, olhando para dentro e vendo aquilo que pode, de certo que isso é muito pouco, porque isso é a capacidade discricionária do governo dentro da dívida. Temos aí uma margem muito pequena. No entanto, o dever de casa está sendo feito, do deputado Luiz Paulo. Além disso, só ver aqui minhas anotações, temos que, se faz necessário que a reconfiguração ou reconfecção do acordo, já em sede de discussão, seja levada em consideração a perda que tivemos com a 19294. Mas não podemos, não pode estar contido os mesmos valores sem levar em consideração ou a configuração dessas duas leis que impactaram cerca de 10 bi na nossa receita. Além disso, temos como premissa a efetividade do plano de recuperação fiscal. Isso é fato. E é importante destacar que os processos de elaboração de plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária já estão alinhadas com o nosso PEDES, que vem aqui dando um norte que antes não se tinha. Hoje nós temos pelo menos um norte para seguir e buscar ali as ações voltadas naquele programa. Antes do exposto, eu vou deixar agora a palavra com o subsecretário Rafael, que fará a apresentação de toda a parte técnica dos quadros que foram elaborados em conjunto com a nossa Secretaria de Fazenda. Me coloco à disposição aqui para qualquer outro questionamento. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius. Eu vou fazer a apresentação e Bruno e Thompson, enfim, na parte de receita, a gente faz um bate-bola. Enfim, fique à vontade para corrigir as besteiras que eu eventualmente falo no meio do caminho aqui. Bom, para a gente só reconstruir, para todo mundo que está aqui nos assistindo, a gente tem uma hierarquia lógica entre os instrumentos que a gente vem buscando a sintonia e, enfim, a harmonização metodológica, que parte do plano estratégico, do PEDES, que foi alvo de emenda constitucional, para servir de guia pela elaboração do PPA e para cada LDO e LOA subsequentes. Pode passar. A estrutura da LDO, enfim, sem grandes novidades, no anexo de metas e prioridades, metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. E aí, mostrando, pode passar, que o anexo de metas e prioridades na LDO é onde há um pouco mais diálogo com a estrutura de programação do PPA e com o planejamento estratégico, onde a gente faz esse elo metodológico com as prioridades do PEDES e a programação do PPA a ser priorizada para o ano subsequente. Pode passar, por favor. No anexo de metas fiscais, a gente estabelece esses valores das metas principais. E aí, eu me lembro, deputado André e deputado Luiz Paulo, que, ano passado, a LDO tem muitos quadros que usam termos muito parecidos para coisas diferentes. Então, eu tentei no final da apresentação fazer uma espécie de resumo, porque tem um valor de receita aqui que aparece num lugar, que aparece no outro, às vezes gera um pouco de confusão de o que está dizendo. Mas, a gente tem como meta de despesa total, receita total, excluindo as receitas ligadas ao regime de previdência, 98 bi, a despesa de 112. O resultado primário já excluindo as receitas e despesas relacionadas a juros, dívidas e rendimento financeiro, sobretudo a dívida negativa em 4,79, que é um pouco o que o deputado André Corrêa estava comentando. Na LDO, do ano passado, isso era um resultado primário positivo, que a gente acredita que o número não era muito assertivo, mas já na LOA, aprovada pela Assembleia, a gente tem um resultado primário negativo de, se não me engano, 2,9 bi. E aí são coisas que devem ser dirimidas ao longo da execução orçamentária, seja por contenção de despesa, seja por receitas novas ou extraordinárias, por exemplo, como foi ano passado com a emenda condicional da reversão do superávit dos fundos. Essa projeção de superávit futuro, a gente não prevê em LDOs e LOAs, mas isso acaba servindo para abater esses déficits, tanto orçamentários quanto primários. Depois, o resultado nominal, que é a variação da dívida considerada líquida de um ano para o outro, que eu acho que vai ao encontro que o secretário Adilson colocou e todos aqui, que, a despeito do fluxo de pagamento da dívida do Estado se acelerar, o estoque da dívida aumenta em 20 bi de um ano para o outro, a dívida consolidada líquida ali chegando a um patamar de 209 bilhões, e a gente ressaltando que na LDO o serviço da dívida para 25 está colocado em 11,6, mas aí... Com multa, não é? Com multa, antes da decisão eliminar, é claro que, assim, todos os números da dívida para os anos subsequentes, tanto para a LDO acontulou, terão que ser revistos, e a própria decisão eliminar, ela ainda, no meu entendimento leigo, acho que é mais uma posição da Secretaria de Fazenda, ele não nos dá clareza, porque, como não analisou mérito, não especifica qual é o valor a ser projetado da dívida de maneira muito segura para os próximos anos, então, essa é uma discussão que a gente ainda vai ter que fazer. Pode passar, por favor. Aí, aqui, passando para o... deixa eu pegar a minha cola, porque eu não estou enxergando. Quando a gente vai para o resultado primário, que foi alvo do comentário do presidente da comissão, André Corrêa, a gente vai para uma receita primária de 95,9 bi, então, a gente aqui exclui algumas receitas de rendimento financeiro também que o Estado tem. Até a nova decisão o Estado vai pagar o que pagou em dois meses. Sim, então, o que vale para esse ano valeria para os anos, seguintes também? Há despesas primárias, incluindo a multa de 100 bi, a gente chegando em um resultado primário com um apontado de negativo em 4,7. E aí, se me permite um comentário, deputado, eu acho que mostra o que o secretário está falando. A dívida, ela é, digamos, a maior parte do nosso problema. sem resolver ela, a gente não resolve nada, mas resolvendo ela, a gente não resolve tudo. Existem medidas complementares que devem ser feitas. E esse resultado primário mostra, para além da dívida, uma dificuldade também do Estado com as suas receitas regulares, com as perdas de arrecadação das redes complementares, custear as suas despesas que crescem nem sempre discricionariamente. quando a gente fala de uma despesa de pessoal e a gente pega áreas como saúde e educação muito vinculadas aos pisos nacionais que são discutidos, crescimento de pessoal da área de segurança que tem impacto da mudança previdenciária dos militares, enfim, toda uma discussão que, assim, a nossa relação com a União passa pela dívida, mas passa também pela perda arrecadatória, passa também por crescimento de despesas que seguem medidas da União que o Estado fica adicionando. Não tem controle. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu vou passar só a parte... Só uma contribuição, Daniel. Tom, me corrija se eu estou errado. A perda que vocês estimaram da 194, ou seja, da decisão que foi tomada no exercício total de 2023 foi 7,5 bi, não é isso? Exato. Você veja, projetar uma perda de 7... Presidente, olha só, essas perdas variam de boca para boca. Mas está na fazenda, esse número eu peguei da fazenda. O número do CONFAZ entre... A lei começou a vigorar em 1º de julho de 22. Então, de 1º de julho... Mas o 1º ano que a gente teve ela cheia foi em 2023. Mas 1º de julho de 22 a 30 de junho de 23, a perda foi exatamente 8,4 bilhões. É que, depois disso, tiveram os atenuantes aí no combustível. E aí, a LOA está definindo que essa perda, todos os anos, é 7,5 bilhões. 1,5 bilhões. Porque se um fala 10, outro fala 8,5 bilhões, inicialmente, a pancada foi de 8,4 bilhões. O quadro está aqui, é o quadro do CONFAZ. E para projetar, ou seja, se você for assim, a cada ano uma perda de 7,5 bilhões. Até o final dos tempos. Então, não é algo irrelevante, é algo extremamente importante na discussão do regime. Não sei se Schettino e Tom se querem a parte do demonstrativo de metas. Enfim, algum comentário, mas... slide anterior, por favor. Eu queria só, se você puder, Rafael, na sua visão de técnico, aprofundar um pouco essa questão do agravamento do déficit primário. Não, é assim, a gente tem um resultado orçamentário negativo de 13 bi, que a gente vai mostrar na frente, sendo ele 11 bi da dívida. Então, 2 bi desse resultado orçamentário não se devem a dívida, que eu acho que é o que a gente está falando, a dívida é a maior parte, mas não é tudo. Quando a gente vai para um resultado primário negativo, está em consonância com esse resquício do resultado orçamentário negativo também, que mostra que a base da despesa do Estado cresce, às vezes, de maneira não totalmente discricionária, mas a base de receita primária tem quedas também por decisões alheias ao Estado. Então, numa conta de botiquinho aqui, se a gente botasse esse 7 bi para dentro do primário era positivo. Entendeu? Enfim, e aí na linha abaixo eram os resultados nominais, enfim, é um crescimento de 20 bi da dívida consolidada líquida de 24 para 25, que eu acho que mostra isso. O estoque cresce mais do que o fluxo de pagamento ano a ano. Pode passar? Bom, esse é o quadro de anexos de risco fiscais comentado pelo deputado Luiz Paulo, com informações que vêm da procuradoria, que mostra, assim, do ponto de vista quantitativo, um reescalonamento para a maior, assim, a PGE aumentando o estoque de passivos contingentes do Estado. Pode passar, por favor. Aí eu vou passar para os que tínhos que puder fazer essa parte, ou a parte de receitas dos parâmetros, aí depois eu volto com a parte de despesas. Bom dia a todos. cumprimentar o nosso presidente André Correia, agradecer o espaço dado à Secretaria de Estado e Fazenda para estar aqui contribuindo com a discussão junto à LERJ, parabenizar aí os outros componentes da mesa, os demais deputados presentes, agradecer a constante parceria que a gente encontra aqui com a Casa. Muita coisa tem saído, muita coisa tem acontecido porque, não só com a LERJ, mas também com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, a Defensoria, a gente tem conseguido muitos avanços no que tange a gestão do Estado. Esse momento de crise, por mais que já seja uma característica do, digamos assim, do Poder Público Fluminense atuar em consonância, ele acabou gerando uma necessidade ainda maior dos poderes se unirem para fazer um trabalho concentrado de salvar o Estado. Presidente, não sei se eu respondo alguns dos pontos que foram colocados ou deixa para o final. Pode ir respondendo. Então, alguns pontos que foram levantados aqui, se eu deixar alguma coisa de fora, por favor, podem me cobrar. O deputado Luiz Paulo colocou a situação da arrecadação do imposto de renda, ela já vem sendo contabilizada, o decreto saiu em setembro de 2023, seguindo a orientação da Secretaria da Receita Federal. Então, nós estamos contabilizando já, entretanto, o impacto, a princípio, não é tão grande assim. E outra coisa é que as projeções para frente acabam sendo feitas ainda em modelos matemáticos que consideram dados de arrecadação históricos. Então, a gente acredita que com o tempo essa projeção vai acabar sendo suavizada para cima, porque vai começar a incorporar rendimentos do imposto de renda que o senhor colocou. Nesse quesito ainda, trazer uma outra informação, os estados vêm ingressando com pedidos de recebimento dos últimos cinco anos que tem direito. O Estado de Minas Gerais entrou já, por exemplo, com um pedido, onde eles calcularam na faixa de 800 milhões que eles têm para receber. O Estado de São Paulo ainda está fechando o cálculo, o valor deve dar bem mais alto para São Paulo. Nós também estamos fazendo o dever de casa e calculando o valor para dar entrada também com o pedido de recebimento de anos anteriores. Então, isso deve se refletir em alguma arrecadação extra para o Estado, apesar de que, entre entrar com o pedido e a receita efetivamente se efetivar, é um salto, mas é uma possibilidade nossa de buscar um recurso novo. com relação, presidente, o que o senhor colocou sobre essa decisão do ministro Toffoli, o que ela representa, concordo com o senhor, no que tange, não são nem 2 bi, quando a gente é faixa de 1.7 e 1.8, que essa é a diferença, mas, assim, pelo aspecto fazendário, em termos práticos, o que acontece? Os contratos de dívida com a União, elas ocorrem débito em conta no Banco do Brasil. Então, virou primeiro dia útil, bingo, não tem o que fazer, o dinheiro sai da conta. Então, a União estava com o planejamento de cobrar da gente 9 bi e meio, ou seja, o nosso planejamento, com os dados reais do que vão acontecer, apontam para o 9 bi e meio e não interessa se tem orçamento ou não tem orçamento, o dinheiro vai sair do caixa e depois a gente teria que se virar para ver como é que ia fazer. Então, assim, acho que, nesse quesito, a vitória do governador, com um esforço gigante, seja da Fazenda, do Planejamento, da Procuradoria Geral do Estado, onde nós fizemos um levantamento histórico de todos os absurdos, de todos esses dados que o senhor muito bem colocou, quanto que era a dívida lá em 98, tudo que foi aplicado, uma sequência de leis que foram publicadas que só empurraram com a barriga para frente, criando regras de limitação de pagamento em cima da RLR e por aí vai, que só foram transformando realmente a dívida do Estado do Rio de Janeiro em um cenário impagável. Fora outros pontos que nós encontramos que estão no nosso relatório com relação a dívidas que foram contraídas para, basicamente, pagar problemas que são da União, como, por exemplo, nos grandes eventos e outras ações que ficam de fora, onde o Pacto Federativo realmente é completamente desbalanceado. A dívida demonstra muito isso, em especial, quando nós somos forçados, muitas vezes, a contrair esses empréstimos ou fazer antecipações de receitas orçamentárias, etc., com instituições federais que estão lucrando com isso, ou seja, bancos públicos do governo federal, entre outros pontos que eu não vou aqui, obviamente, me aprofundar. Então, para a gente, essa decisão, ela é uma decisão realmente muito mais impactante. Ela posta de 9,6 para um pouco abaixo de 5, 4,876, que, na verdade, é o número correto de que não se pagou de dívida com a União ano passado, que nós vamos pagar também esse ano. A gente vai ter um pouquinho mais de dívida para pagar esse ano, bem pouco, porque nós celebramos também os acordos de passivos que tinham com a CEDAI, mas que o valor é relativamente pequeno do que bate por ano, faixa de 100 milhões, então dá uma arredondada ali para 5, o valor de dívida que vai se pagar esse ano e mantido essa decisão nos anos para frente. Então, esse é o impacto real de dívida que nós temos. Outro ponto, acho que o senhor colocou muito bem, o que o Estado vem fazendo? Acho que alguns pontos aí que são importantes, parceria aqui com a LERJ, o secretário colocou muito bem, quando nós fizemos, desculpa, foi o subsecretário de planejamento, o Rafael, quando nós conseguimos aqui junto com os senhores, as senhoras, a transferência do superávit dos fundos. Então, isso foi, salvou muita coisa ano passado para que a gente não tivesse nenhuma descontinuidade de política pública. A Secretaria de Fazenda também, no ano passado, assinou dois acordos extremamente importantes com o Tribunal de Justiça, onde nós garantimos aí uma injeção de 3,9 bi de recursos de depósitos judiciais que entraram para o fluxo e eles estão sendo destinados ao pagamento de precatórios. Então, assim, precatórios, vamos pensar na população fluminense, principalmente, recebendo. Com esse acordo, permitiu que a Procuradoria Geral do Estado assinasse um acordo com o TJ para fazer uma aceleração de pagamento de precatórios, porque agora a gente tem um recurso separado para isso. A gente também, com isso, desvinculou uma vinculação, desvinculou a vinculação, foi ótimo, acabou com uma vinculação que tinha de transferência de FPR, que é uma fonte que a gente pode pagar basicamente tudo, e ia para a conta do TJ pagar precatório, ou seja, uma fonte limpa que a gente poderia ter um pouco mais de liberdade de pagamento. Então, são ganhos, às vezes, não numéricos, mas que na gerência fazem diferença. Fizemos também outro acordo com o Tribunal de Justiça, que no longo prazo reduz em 6,5 bi o passivo por conta dos ajustes da Lei 147, de sacos que foram feitos lá atrás. Então, fizemos um ajuste com alterações legais que foram feitas a posteriori que não estavam consideradas no contexto anterior. Então, isso aliviou também, cortando quase em 50% o fluxo de pagamento de devolução de recursos para as contas junto ao TJ. Então, o governador, nosso secretário, em conjunto com os demais secretários, vem aí em diversas frentes a gente vem tentando ver o que dá para fazer. Às vezes, é um pote pequeno, às vezes, é um pote grande, mas juntando tudo faz muita diferença. Então, finalizando isso, na nossa apresentação, voltando, como é de praxe, a gente entende como importante nas apresentações juntos aqui com os senhores e representando a população, trazer os parâmetros macroeconômicos. Então, a próxima lauda, por favor, são os parâmetros macroeconômicos considerados. Então, nós observamos aí as informações, principalmente, do Boletim Focus para trazer a projeção para os anos que estão dentro da LDO com relação à variação do PIB, então, proposta de projeção de crescimento de 2%. Também valores de taxa de câmbio, para a gente, a taxa de câmbio tem um peso considerável, virtude das arrecadações que impactam sobre ROES participações especiais, variação do IPCA, aí também, o IPCA junto com a taxa Selic. Posso fazer um comentário, deputado André? Olha só, o PIB deste ano é 1,77, o 2025 é 2, o IPCA desse ano é 3,76 e do ano de 25, 3,51. Se eu somar o IPCA com juros de 4, arredondo para 8. Enquanto o PIB cresce 2, o IPCA mais o juros da dívida cresce 8, 4 vezes mais. Não tem tatu que resiste. A matemática mais primária é possível. Perfeito. Acho que daí que vem a nossa defesa mais uníssono do que nunca, deputado, de que o Estado do Rio de Janeiro está há anos dentro de um sistema de ajotagem, que é como o nosso presidente aqui colocou perfeitamente. Os parâmetros de IPCA e Selic são interessantes a gente observar porque eles são os balizadores hoje do crescimento da dívida mantidas as condições atuais de correção de contratos. Como o deputado falou, IPCA mais 4 limitado a Selic. Isso aqui é até um ponto interessante porque a legislação aponta que essa confrontação entre os dois números deve ser feita de forma mensal. Isso lá desde 2013. E a União não faz isso. Ela historicamente faz isso de forma anual. E quando a gente fez o cálculo junto principalmente com os demais estágios do COSUD que são os que têm mais dívida, nós fizemos essa aplicação e trouxemos a valor presente o desconto na dívida do Estado do Rio de Janeiro é de 25 bilhões. É muito dinheiro. E essa é uma das coisas que nós colocamos dentro da ação que está no STF. Diga-se de passagem. Ou seja, obrigatoriedade do governo federal corrigir esse erro histórico de aplicação na cara dura. A lei diz uma coisa, faz um decreto e um normativo do Ministério da Fazenda que diz outra. E foi isso que acabou ficando. bem, próximo ponto aí são as projeções do Tesouro das principais receitas. Primeira linha, acho que a gente faz uma comparação para trás trazendo o que você teve ano passado o que foi encaminhado e aprovado na LOA e aproveitamos para trazer também a revisão mais atual que é a terceira revisão de receita que foi feita. Quarta já está para sair, mas essa é a mais atual, é a terceira revisão que traz aí os valores atualizados que a gente entende como sendo interessante em especial porque você observa que o que estava na LOA de arrecadação de ICMS que foi aprovado você tem um impacto aí de 3.2 bi mais ou menos na arrecadação. no geral 2.1 é, no geral 2.1 porque você tem algumas pequenas perdas de ITD e FECP mas o ICMS ele puxou bastante a arrecadação para cima do que estava anteriormente projetado. A Reuters participações também performando esse ano acima que são os principais destaques o FPE também com uma variação positiva e a gente tem o resto ali basicamente as receitas estagnadas. O ponto aqui importante para trazer é que nós temos quando vocês observam um pouco mais para baixo depósitos judiciais de ICMS 5.1 nós temos ali uma diferença de basicamente 1 bilhão. E isso, deputado vou voltar aqui num ponto que o senhor tinha colocado também na sua abertura que diz que o déficit que estava na LOA era de 8.5 e depois passou para mais de 10. O que aconteceu? Basicamente o que aconteceu é que na data do encaminhamento do PELOA para a LERJ no ano passado nós tínhamos previsões de arrecadação para esse ano. E o que acontece é que algumas dessas arrecadações previstas para 24 elas foram antecipadas. Aqui dois destaques principais foi esse acordo que o Estado assinou com o TJ de liberação dos depósitos judiciais no nosso planejamento essa liberação aconteceria em 24 só que parte como a gente assinou no final de dezembro o Banco do Brasil rapidamente já transferiu um pedaço então aumentou a arrecadação do ano passado frustrou um pouco desse ano e outro ponto foi a antecipação da parcela de 24 daquela compensação da famigerada ILEO 94 então puxou se não me engano 1.6 bi de arrecadação que teria esse ano para o ano passado então só isso que já tem aí mais ou menos quase 3 bilhões de receitas desse ano que foram antecipadas e contabilizadas no ano de 23 então isso já explica em sua maior grandeza a diferença desse déficit então fazer esse parêntese nós inserimos também as projeções para os demais anos observem aí que nós temos uma parcela da CEDAI prevista para ser recebida ainda no ano que vem que é uma receita extraordinária de vulto é a última que a gente basicamente identifica e o crescimento constante do ICMS que aí eu pedi para o Thompson aqui comentar um pouco sobre isso só aí mais uma coisinha para a gente pode ser se o senhor observar a linha viu Thompson do IPVA você fecha com 4.6 2024 na terceira revisão e abre 2025 Thompson com 4.8 aproximadamente uma pequena correção aí devido ao acréscimo que sempre vai haver da tabela FIP se tivesse considerado a hipótese de taxar os ricos com IPVA de embarcações de recreio e jato de executivo eu poderia projetar mais 600 milhões de reais projeto está na casa já foi analisado pela fazenda já aprovou na CCJ já tem o substitutivo a não ser que o governo queira privilegiar os ricos então você vê aí 600 milhões são 600 milhões claro que não é 600 milhões para o Estado mas é um meio a meio e não é por placa não está lá na emenda constitucional porque já uma vez assopraram do governador isso era um problema que era placa avião embarcação não tem placa emenda constitucional diz claramente que é endereço do proprietário endereço do proprietário então eu volto a insistir porque que não há pressão para isso e para a pauta daqui a pouco virou o ano a gente perde ou não aprova ou o sistema nonagesimal leva um terço disso conte com o meu voto e meu apoio deputado bom primeiramente bom dia a todos os presentes em segundo lugar queria agradecer mais uma vez o convite à secretaria de fazenda de participar dos debates de uma audiência pública tão importante para o nosso Estado queria cumprimentar o presidente da comissão de orçamento deputado André Correia o deputado Luiz Paulo deputado Vinícius Cosolino e os colegas do governo do executivo aqui presentes secretário Adilson o subsecretário Rafael e o subsecretário Bruno Schettini destacando já de antemão um excelente trabalho feito pela secretaria de planejamento que está sendo apresentado aqui nesse momento e aproveitando essa observação que eu faço agora eu queria chamar a atenção dos senhores presentes do parlamento fluminense sobre a evolução que se observa muito clara na gestão das contas públicas nesse Estado a gente está conseguindo entrar em vários detalhes aqui com segurança graças à capacidade que o Estado está adquirindo de gerar informação e conhecimento de forma adequada eu vou buscar o mais objetivo possível tratando dos temas relativos à receita vou buscar responder todas as perguntas do Estado Luiz Paulo que foram muito bem formuladas que foram todas anotadas por mim aqui em primeiro lugar eu queria falar sobre a questão das perdas relativas à lei 194 e à lei 192 que já foram mencionadas pelo subsecretário Rafael e pelo secretário Adilson de fato essas perdas foram significativas elas segundo nossas contas realmente houve uma perda em 2023 ou seja o primeiro ano o único ano inteiro impactado pelas perdas de 7.5 bi conforme o presidente já informou mas no total de fato houve uma perda muito maior do que isso e isso nos obrigou a tomar uma série de medidas de reversão do quadro na verdade queria fazer a observação aqui de que nessa evolução que se percebe na gestão do nosso equilíbrio fiscal se encontra também um esforço de elevação do patamar da arrecadação é mais do que ficar encontrando oportunidades pontuais de aumento de arrecadação e sim de se buscar uma evolução sustentável e aí eu queria dizer que há muitos esforços sendo feitos nesse sentido não só aqueles pontuais que são necessários que a gente não pode fugir deles mas justamente esses que podem que certamente aumentarão o patamar nós já tivemos esse ano felizmente um aumento de arrecadação em relação a previsão de 12% o que dá 2.4 bilhões se a gente conseguir projetar isso para o restante do ano a gente chega aí a cerca de 10 bilhões em relação a previsão entre as medidas que eu considero fundamentais estão sendo adotadas volto a dizer não só para combater Tom, você repete esse tópico aí que ele é melhor você falar com mais calma repito com muita satisfação venho dizer senhores deputados todas as autoridades e participantes presentes aqui que nós já assinalamos já encontramos já detectamos um aumento de arrecadação de 12,2% em relação à previsão nos quatro primeiros meses desse ano o que dá em cerca de 2,4 bilhões a mais se nós tivermos o mesmo sucesso nos próximos dois quadrimestres nós teremos aí 7,4 alguma coisa assim de aumento de arrecadação esse número você tem assim percentualmente qual é a contribuição do Reuters e qual é a contribuição de tributária tributária só tributária bom então eu queria comentar que nós criamos temos adotado uma medida fundamental na nossa visão de que os contribuintes principalmente aqueles que mais influenciam na arrecadação eles precisam ser acompanhados de muito perto não só no sentido de com uma espécie de lupa mas em cima da arrecadação tão logo o contribuinte já entrega a sua FD ele já é acompanhado através de um monitoramento dos maiores contribuintes saiu uma resolução recentemente criando essa rotina além disso como muito bem mencionou o deputado Luiz Paulo nós estamos construindo essa uma ação contra aqueles que não só os devedores quanto mais mas aqui todos aqueles contribuintes que tem um comportamento ofensivo a arrecadação que tem uma atitude nitidamente deliberada de não cumprir as obrigações tributárias nesse sentido a gente tem vai ter oportunidade de implementar também nessa mesma linha de rapidez e precisão um controle um sistema especial de controle sobre os devedores quanto mais e esses contribuintes mais prejudiciais ao Estado em relação a nossa capacidade de realizar esses planos está também um avanço considerável na utilização do fundo da administração fazendária o FAF nós temos conseguido ano a ano e principalmente nessa para o próximo ciclo aumentar a nossa capacidade de utilização do FAF o Bruno foi subsecretário-geral teve a frente junto conosco desse esforço e isso significa um aumento da nossa capacidade de agir principalmente através da utilização de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação em relação a taxa de fiscalização deputado a taxa de a TFP G estamos finalizando se eu tenho razão que a gente deveria ter feito isso mais rápido mas houve um cuidado muito grande no aspecto jurídico para que ela pudesse ser mais sólida a gente está terminando em breve sairá a regulamentação está havendo um esforço bastante concentrado em relação a isso em relação ao que o senhor chamou dos papéis da Petrobras na verdade são arquivos digitais que nós estamos conseguindo já utilizar já houve o entendimento sobre como deverão ser traduzidos os arquivos para uso e são referentes às receitas das participações governamentais em relação a esse ponto queria dizer aos senhores também do esforço que está sendo feito conjunto com a PGE e com a Secretaria de Energia e Economia do Mar no sentido de se obter uma atualização do preço de referência utilizado para o recolhimento dessas receitas governamentais a gente acredita que nos últimos anos houve uma perda significativa da ordem de dezenas de bilhões em relação a essa receita e o que eu acredito que pode ser revertido Tom, olha só sobre esse tema preço de referência do petróleo eu participei das duas audiências públicas da ANP na última audiência pública o Estado até teve uma posição bem parcimoniosa para ver se a gente conseguia pelo menos um ganho de 1,5 bilhão esse ano que é mais ou menos 5% a mais do que a gente vem recebendo eu tinha até uma posição muito mais dura que eu achava que a gente ia recuperar 8% e não somente 5% teve audiência pública isso foi explicitado a procuradoria que dessa vez sustentou a posição do Estado eu também tive lá uma fala etc etc mas até agora a ANP não regulamentou nada está empurrando com a barriga a pedido da Petrobras para que isso só entre em vigor essa regulamentação sai em 25 para entrar em vigor em 26 seria necessário volto a dizer eu já falei isso aqui diversas vezes o governador entrar em ação e apertar a ANP para publicar a nova resolução porque senão esse dinheiro a gente fica falando, falando, falando mas não cai o senhor tem razão perde um bilhão e meio esse ano um bilhão e meio passado um bilhão e meio passado quando você somar tudo que a gente foi perder ao longo dos anos isso é uma história que já vem a um quinquênio se discutindo deputado nesse sentido o Estado está muito presente nas discussões e nas conversas com o governo federal a ponto de acho que essa pressão que o senhor colocou ela é uma pressão que a gente vem exercendo o governador vem trabalhando bastante nisso a ponto até de se discutir a possibilidade dessa competência sair da mão da ANP virtude uma percepção de que ela também essa decisão dela prejudica sobremaneira o governo federal que está perdendo uma arrecadação estratosférica então assim a união se prejudica pois é mas a Petrobras nessa recente crise está fazendo um acordo com o governo federal para pagar um bolo de dinheiro significativo do que eles teriam deixado de pagar de imposto de renda bom então só para concluir nós estamos adotando uma série de medidas para resolver problemas tradicionais que de certa forma só vieram a baila de uma maneira mais evidente quando tivemos esse grande impacto da perda de arrecadação da 194 e da 192 que foi na verdade ocorreu no início da gestão do secretário Leonardo Lobo eu queria falar sobre o IPVA também deputado estamos apoiando o seu PL com bastante ênfase não é pouco 300 milhões por ano 300 milhões para o Estado uma vez que nós vamos dividir essa previsão espero que ela esteja correta até que seja que a gente consiga mais do que 600 milhões previstos na notificativa do PL imagino que em 2025 a gente já consiga reduzir um pouquinho aumentar um pouquinho essa previsão aí do IPVA colocada no PLDO hora apresentada então de modo geral são essas as considerações eu entendo que temos uma boa notícia imediata de um aumento de arrecadação mas temos isso é fruto de trabalho espera-se que consigamos e a gente tem essa determinação de elevar o patamar de arrecadação e isso é fruto de um trabalho longo de um trabalho que precisa de amadurecimento e eu reputo tenho que chamar atenção para esse ponto da continuidade administrativa que nós obtivemos nos últimos dois anos permitiu que a gente pudesse adotar um planejamento só para vocês saberem nós temos reuniões semanais com secretários de acompanhamento dos projetos prioritários para que a maioria deles tem como objetivo justamente aumentar a receita de maneira sustentável eu queria assim colocar isso se o presidente assim entender a disposição de falar ao nosso superintendente dos econômicos sobre a questão do cálculo da renúncia dos benefícios fiscais caso seja entendimento da casa as duas perguntas que eu ia fazer que eu já tinha feito pode ser quem vai falar o Yuri dá um microfone para ele aqui por favor o Yuri com a palavra Yuri Yuri posso responder eu fiz duas duas questões a primeira é que se você cotejar a simulação dos benefícios feita esse ano um ano anterior caiu de 24 para 20 evidentemente que nós não temos condição aqui no parlamento de colocar dúvidas porque a simulação em computador ele não pode fazer aqui mas é um registro estranho caiu de 24 para 20 então essa é a primeira questão a segunda questão é que possivelmente eu digo certamente na simulação dos senhores os senhores não consideraram como ganho de benefício para as empresas os créditos que vão gerar do aumento da alíquota basal de 18 para 20 se isto essa premissa que eu estou levantando é verdadeira e terceiro vou dar dois exemplos sei que o deputado André Correia não concorda comigo aliás eu sou quase um voto vencido geral mas olha só vamos lá setor atacadista alíquota hoje é 8 quando era 18 a redução dele foi de 18 para 8 se foi para 20 deveria subir de 8 para 10 incentivo fiscal para as indústrias da maneira geral renúncia aumenta era mas lembro 3 quando era 18 se foi para 20 deveria subir para 5 por quê? porque senão a gente está gerando muitos créditos para eles por que será eu lhe pergunto que quando a gente aumentou a alíquota basal de 18 para 20 teve ali a Firjan fez uma reclamação tenua e etc porque eles fizeram o cálculo aumentar os créditos então a sugestão é que vocês precisam pegar 3, 4 leis importantes as que tem mais peso e mandar a proposta de a gente aumentar não quer dizer que a gente não possa fazer aqui mas vocês tem condições de medir o impacto que nós não temos aqui difícil para a gente calcular o impacto pela falta de elementos que nós temos era isso Yuri bom dia bom dia bom dia a todos deputado eu vou tentar responder em partes mas acho que primeiro a gente tem que fazer assim um breve uma breve explanação sobre a questão de despesa tributária como a despesa tributária é representada no orçamento porque a gente tem um problema que é o significado do que está ali no orçamento porque quando a gente coloca a gente agrega todas as despesas tributárias os benefícios tributários que estão ali eles tem significados e impactos diferentes na economia então quando você pega aquele valor 20 bilhões 24 bilhões eles o significado que aquilo tem no caixa ou o significado que aquilo tem na economia é difícil de avaliar quer dizer a avaliação teria que ser por benefício isso é só para qual é a informação que você consegue capturar daqueles números e existem três formas básicas de tratar os benefícios tributários que é uma parte conceitual legal e por subsídio análogo o Brasil ele opta por essa questão da abordagem legal a abordagem conceitual seria pensar qual é a alíquota teórica ótima e qualquer alíquota que fosse diferente dessa alíquota ótima seria em tese um gasto tributário uma despesa do Estado em forma de benefício tributário a questão do subsídio análogo seria mais restrita que a abordagem legal porque só tomaria como referência só chamaria de benefício ou despesa tributária aquilo que fosse um efetivo subsídio quer dizer não é qualquer diferença do benchmark tributário então a gente trata essa questão legal que tem uma limitação em saber se de fato é um efetivo é uma efetiva despesa e o método estimativo que a gente utiliza é o chamado a projeção da receita perdida você pode fazer um método pela receita obtida que é um método que você leva em consideração o comportamento do contribuinte e para isso você precisa conhecer a elasticidade da oferta da demanda tem uma série de limitações inclusive tem um relatório do Banco Mundial sobre despesa tributária que ele faz essa análise inclusive se citando um relatório da National Tax Association que faz essa classificação então o Brasil está no grupo de países que faz uma abordagem legal e faz esse método de receita perdida que é a desoneração tributária que é uma projeção que é só uma diferença e esse método tem também uma limitação em relação ao que a gente tem de efetiva renúncia então entrando na questão objetiva do nosso trabalho a diferença dos 24 e 20 bi tem a ver com a diferença da metodologia em relação a escrituração fiscal que ela é dinâmica então algumas diferenças algumas considerações que podem ser contabilizadas num ano não são no outro então é difícil a gente pode até fazer essa análise para saber aonde efetivamente tem essa diferença mas ela não é preocupante porque esse método é uma estimativa global que não deve ser elevado a termo quer dizer esse número não tem o significado preciso de gasto tributário efetivo do Estado é isso que precisa ficar bem marcado aqui dentro da Assembleia porque você está misturando ali por exemplo lei de incentivo de cultura com lei de indústria com convênio de remédio para hospital que eles têm eles são derivados de políticas públicas completamente diferentes e tem impacto na economia completamente diferentes então a gente tem que ter bem claro isso a questão que o senhor colocou em relação aos 20% é verdadeira eu acho que a gente precisa talvez fazer um ajuste em relação a essa questão dos créditos porque a nossa metodologia a gente pega o valor histórico que a gente apura a gente tem uma metodologia para estimar qual é a renúncia de receita qual é na verdade essa desinonação tributária que é baseada na FD a gente faz uma conta a partir dessa demonstração contábil que nos dá um número de receita a partir desse número a gente projeta então a gente está de fato olhando o passado e não levou em consideração a questão da alíquota modal talvez fosse algo para a gente analisar e fazer uma revisão com base nessa diferença da alíquota modal porque da mesma forma como o Bruno colocou aqui ele não faz um ajuste ad hoc com a qual a legislação ele olha a série histórica a gente também para a renúncia a gente usa a série histórica então talvez fosse o caso de revisão mas assim ressaltando que o efeito que isso tem na economia no caixa é muito limitado a gente não sabe se esse número representa algum dado de planejamento real talvez o orçamento a forma de apresentar essas questões de despesa tributária no orçamento talvez pudessem ser melhor esclarecidas assim para gerar mais informação para o parlamento gerar mais informação para a sociedade porque do modo que está hoje a gente entende que é uma questão mais pro forma de cumprir a legislação do que um dado real para o parlamento os deputados poderem trabalhar escolher as prioridades eu acho que talvez fosse uma sinalização para a gente ter um tratamento de benefício tributário mais específico pontual e ver de fato qual o impacto que ele gera posso fazer mais uma pergunta pode pode só só pedir para ser mais breve possível mas eu sou breve eu estou eu que não fui eu que não fui desculpa eu estou admirado não sou também foi só foi não é algo fácil de explicar mas duas coisas que eu queria entender no primeiro regime de setembro de 17 um dos dispositivos é que nós deveríamos em 3 anos reduzir 20% os benefícios fiscais aquela época a avaliação desses benefícios ainda não era tão tão mais aprimorada como é hoje mas na verdade se a gente pegar a série histórica esse benefício só fez crescer nós não reduzimos 20% em nada nos primeiros três anos aí a semana retrasada essa casa aprovou 56 se eu não me engano 54 renovações de benefícios fiscais uns que venciam em 31 dezembro de 2014 e outros que venceriam em 3 em 2014 não em 2024 e outros em 31 dezembro de 2026 salvo a ordem de memória diga-se passagem que eu votei contra não era uma oportunidade histórica de deixar esses benefícios fiscais se extinguírem seu presidente eu vou cumprimentar aqui a todos e tentar cumprimentar a pergunta com a cumprimentar a pergunta com a autorização de vossa excelência bom dia bom dia a todos os deputados a todos os presentes secretários do estado equipe técnica do governo eu gostaria de aproveitar a temática dos benefícios fiscais e saber da equipe técnica da secretaria de fazenda quais são as ações que o governo vem tomando para realizar uma revisão dos benefícios fiscais e até para tentar mensurar quais são as pesquisas quais são as contrapartidas como geração de emprego renda e desenvolvimento territorial que os benefícios vem trazendo inclusive para por exemplo os municípios poderem traçar planos de desenvolvimento até a tração de novos investimentos e poderem seguir os rumos do desenvolvimento obrigado tentando responder eu acho que essa questão de por que os benefícios por que os convênios são prorrogados é uma coisa que não está na minha alçada mas de qualquer maneira são convênios até porque eu fiz esse estudo para fazer a prorrogação parte deles não tem nenhuma renúncia a gente não conseguiu identificar nenhuma renúncia neles são convênios pequenos alguns têm renúncia mas de alguma maneira elas estão já incorporadas na receita elas já geram impacto por isso que a gente nem considera como um novo impacto agora o que o a segunda pergunta eu acho ela fundamental porque a gente tem um marco legislativo muito ruim de avaliação de benefício fiscal é algo que a gente tem tem que se deparar na fazenda para fazer esse tipo de avaliação existem competências que a Secretaria de Fazenda tem para avaliar benefício fiscal só que o marco legal ele determina certos parâmetros que são inconsistentes são difíceis de executar e difíceis de colocar em prática então inclusive já teve reuniões dentro da fazenda para se propor uma revisão no caso da lei 8.445 para que a gente possa ter uma efetiva avaliação dos benefícios fiscais porque eu acho que essa é a questão fundamental muito se fala em estimativa previsão mas o que é fundamental é avaliar o comportamento do benefício ao longo do tempo quer dizer ter essa rotina de avaliação para gerar informação subsídio para planejamento é que é fundamental eu acho que um marco legal que se oriente por essa diretriz é importante então senhor presidente eu vou reapresentar a emenda que eu apresentei no ano passado justamente sobre a avaliação dos benefícios fiscais seguindo até o que vossa excelência consignou no seu parecer porque nós precisamos encarar essa realidade até para ajudar a desenvolver o Estado saber quais são os benefícios que realmente geram contrapartidas sociais e econômicas ao Rio de Janeiro e se eu puder agora fazer algumas perguntas ao secretário Adilson e à equipe do planejamento a primeira eu sei agora sobre emendas impositivas nós temos esse ano uma novidade que são as emendas impositivas o governo vetou o calendário que estabelece no orçamento o mês de maio como limite para empenho das emendas foi até uma sugestão de vossa excelência e eu por exemplo secretário querido secretário sou um deputado municipalista e destinei boa parte das minhas emendas aos municípios este ano nós temos eleições municipais e a lei eleitoral veda transferências voluntárias nos três meses anteriores ao pleito e no Estado do Rio de Janeiro nós temos uma peculiaridade que é o decreto de encerramento de exercício em novembro no qual a emissão de empenhos costuma ser limitada ou seja nós temos aí um prazo exíguo para a execução dessas emendas que a partir de julho dificilmente serão executadas então eu gostaria de saber de vossa excelência quais serão as iniciativas adotadas pela CEPLAG para agilizar a utilização dos recursos adotados por essas emendas já que se tornaram pela Constituição do Estado prerrogativas parlamentares e a outra pergunta ainda sobre as emendas impositivas é a respeito do artigo 36 parágrafo 4º da PLDO a mensagem enviada pelo governo esse eu vou apresentar uma emenda supressiva é esse é esse você leu meu relatório eu li mas eu não pesquei esse que diz que no caso de inconsistência técnica o recurso será destinado ao órgão deputado só para acrescentar esse ponto é importante eu chamo a atenção no meu relatório porque ele é um incentivo perverso para não acontecer exatamente então a gente particularmente no meu relatório vai estar o pedido de supressão então está superado tá bom obrigado fazer uma pergunta teórica agora sobre incentivo sobre incentivo não sobre Spotify sobre a questão das emendas de orçamento como todos nós sabemos estamos vendo uma tragédia no Brasil lá no Rio Grande do Sul que não não ocorria 41 anos mais de 350 municípios afetados existe um princípio constitucional que chama da solidariedade federativa aí a questão que eu coloco para os doutros eu tenho dúvidas o estado do Rio de Janeiro faz parte do COSUD por lei nós aprovamos essa lei aqui diga-se passagem eu vou até favorável eu tenho favorável porque eu acho importante que os estados troquem objetivos é possível que emenda de parlamentar estadual possa ser transferida para o Rio Grande do Sul primeira pergunta é possível que recursos do orçamento do estado seja qualquer poder possa ser destinado para tragédia ou esta competência só exclusiva o princípio da solidariedade federativa é competência exclusiva da União bom eu vou sugerir o seguinte enquanto vocês pensam avance com a com a despesa aí da com a demonstração da despesa e aí dá para ela só para responder aqui a com relação à pergunta do deputado a impositiva por favor exato a gente está dependendo apenas da votação da apreciação aqui pela casa da lei complementar tudo que diz respeito ao planejamento está pronto só aguardando mesmo a votação aqui da lei complementar que na última audiência pública disse que na primeira semana de maio estaria em pauta secretário e essa lei complementar vai ser de iniciativa da casa da comissão de orçamento a presidência avocou esse tema para ele então vai ser da mesa diretora entendi e só mais uma pergunta presidente se permitir por favor prometo prometo que serei rápido na demonstração das receitas aqui em relação ao ano de 2024 aparece o leilão da folha e a e o a projeção inicial era de um bilhão e agora atualizada para 500 milhões então não é isso não é porque a venda da folha foi feita de forma parcelada então nós tivemos uma etapa paga em 2023 você pode ver aqui 2023 primeira linha 2023 recebemos ano passado entendi nós temos parcela para receber em 2024 parcela para receber em 2025 entendi obrigado vamos lá Rafael bom vou passar para a parte da despesa mas só complementando da parte das emendas positivas deputado assim da parte do planejamento tudo que a gente pode antecipar para uma vez que a lei complementar seja sancionada já está pronto em termos de informar para cada órgão qual emenda foi recebida qual valor todos os passos que tem para para a execução enfim e sobre o artigo que você mencionou não estou com a redação aqui mas assim a nossa intenção aí isso é é o final da linha antes de qualquer discussão de reversão da da emenda para para tesouro ou para o órgão existem etapas que caso o órgão manifeste que uma emenda positiva é inexequível ela pode ser retificada pelo próprio parlamentar então vou dar um exemplo anedótico assim a execução orçamentária é obrigatória mas se você fizer uma emenda positiva para a construção de um hospital regional oncológico com valor de 10 mil reais a execução orçamentária de 10 mil reais não garante a consecução desse objeto pretendido então tem mecanismos de correção e se depois mesmo com todo esse vai e volta da assembleia não tiver a correção aí que no final das contas tem essa então não é digamos a primeira alternativa para algum impedimento de ordem técnica que seja encontrado bom vou seguir com as despesas por favor é breve porque assim acho que podemos passar direto para a despesa já foi comentada bom lembrando assim a LDO ela não é uma pré-lua ela é as diretrizes para a elaboração da Lua então na LDO não é o momento que a gente discute pormenorizadamente a despesa por órgão por idade por fonte de recurso mas é óbvio que a gente precisa como planejamento ter alguns parâmetros para a projeção dessa despesa para cálculos de todos os resultados da LDO e enfim quando a gente observa aqui na parte da da despesa aqui a gente não trouxe a comparação com com 24 mas na verdade é muito alinhado com aquilo que a gente conversou anteriormente o maior crescimento nominal e percentual de despesa de um ano para o outro é a dívida juros e amortização o segundo maior crescimento nominal não necessariamente percentual mas nominal dado o vulto da despesa que a gente projeta é pessoal na verdade como vocês devem provavelmente ver na LDO quando a gente encaminhar depois as nossas projeções de despesa corrente sem ser pessoal e de investimento são muito conservadoras enfim e muito insatisfatórias se a gente julgar que nós como planejamento gostaríamos de projetar mais despesas para cochear mais políticas públicas então e aí assim chegando nessa projeção da da despesa a gente chega nessa despesa total de 121 bilhões que aí no próximo slide eu acho que é o número que foi divulgado na imprensa no encaminhamento do 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 projeto por favor que é quando a gente coteja essa despesa desculpa é essa 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 despesa de 121 bilhões com uma receita líquida de 107 bilhões e a gente projeta na LDO um resultado orçamentário de menos 13 bilhões ponto 7 e para os outros anos de 15 e 16 tirando aqueles 11 pontos 6 dos gastos da dívida para a gente fazer essa comparação a gente chega naquele no valor que o secretário falou que mais ou menos 80 85% desse déficit é o valor da dívida mas tirando a dívida ficamos com com um déficit remanescente como também se reduzimos a projeção da dívida de 25 para os patamares dos 4.9 da eliminar continuaremos com um déficit ali num patamar mais ou menos de fazendo uma conta de cabeça aqui de uns 6 bilhões 6, 7 bilhões um pouco menor do que o déficit da da LOA atual e aí para finalizar no último slide eu me lembro não sei se é necessário ou não mas eu me lembro que na última na última discussão da LDO a LDO é uma lei um pouco árida ela tem muitos conceitos muito parecidos de receita total receita líquida receita primária e tudo mais e aí muitas vezes fica difícil fixar do que está sendo falado então assim é uma espécie um esforço que a gente no planejamento tem de tentar ser didático com a casa enfim com todo mundo que nos ouve da gente tentar destrinchar esses números que foram discutidos ao longo da apresentação então assim aqui a gente parte da receita bruta total com as deduções para receita líquida que nós no orçamento comparamos essa receita líquida com a despesa total e olhamos esse déficit orçamentário de menos 13 quando da receita líquida deduzimos receitas relativas ao regime de previdência social a gente chega numa receita de meta de 98.7 com as outras exclusões do primário a gente chega numa receita primária de 95 bilhões e aí do lado da despesa com as exclusões também do RPPS e do primário a gente chega numa despesa primária de 100 e aí o resultado primário apontado antes de menos 4.7 4.8 aqui é o arredondamento e aí embaixo é o mesmo cálculo da receita mas pegando a lógica do cálculo da receita corrente líquida que parte da mesma receita bruta com as deduções de receita de capital e intra chegando a uma receita corrente bruta de 127.7 bilhões com as deduções de transferência para município Fundeb de 29 demais deduções de 5.9 chegando a receita corrente líquida projetada para o ano de 25 de 92.8 bilhões enfim é só um resumo porque eu me lembro da outra apresentação tinha três valores de receita que apareceu na apresentação e às vezes não ficava claro cada conceito é isso me coloco à disposição aqui para qualquer outra pergunta eu vou pedir para ser muito breve aqui a nosso presidente do sindicato que a gente ainda vai ter aqui a discussão do meu relatório deputado Luiz Paulo vou quebrar um pouco o protocolo aqui uma intervenção rápida do presidente do sindicato quero saudar aqui a alegria ver aqui a nossa reitora da UERJ aqui acompanhando o orçamento obrigado aí pela presença saudar todos os membros aí do tribunal de contas equipe técnica da defensoria secretaria tá bom então pergunta sobre despesa e deputado Luiz Paulo e o o nosso presidente do sindicato falo agora ou espero o presidente falo agora pode falar rapidamente muito obrigado obrigado saúdo o presidente da mesa deputado André Corrêa os demais deputados aqui presentes ainda mais autoridades ok rapidamente eu só queria pontuar que nessa questão nessa discussão de arrecadação de despesa a importância da categoria dos auditores fiscais e que em outra intervenção eu já coloquei que a gente está sofrendo uma redução e com isso só pontuar que auditor fiscal é investimento não é despesa porque a categoria é necessária a arrecadação nós e também os fazendários o presidente do sindicato dos fazendários está aqui então que seja olhado não apenas como despesa só isso e só uma pontuação rápida deputado Luiz Paulo quanto a questão dos benefícios que é muito complexa só uma pontuação em relação a mudança decorrente da do aumento da alíquota depende de como o benefício é desenhado se ele é uma isenção não vai aumentar nada tem muitos benefícios que são reduções de alíquota e não de base cálculo ele é desenhado da seguinte forma redução de tal maneira que a alíquota seja 7 então você pode botar alíquota em 50 que não vai aumentar formalmente vai aumentar a desoneração formalmente e só acrescentando talvez colocando a questão que o Yuri apontou essa metodologia ela coloca uma desoneração jurídica formal não quer dizer que se você suprimisse o benefício que esse valor seria arrecadado porque muda o comportamento dos agentes econômicos então se você aumenta um preço provavelmente esse consumo pode se deslocar para outro então é uma estimativa mas é uma estimativa formal jurídica de quanto juridicamente existe desoneração não quer dizer que se o benefício fosse suprimido a arrecadação seria exatamente daquele valor só queria pontuar isso não quero gastar mais o tempo dos senhores sem contar que tem boa parte dos benefícios que são um prazo determinado então você não pode mexer até vencer porque gerou um direito adquirido enfim mas esse é o tema deputado Luiz Paulo o direito adquirido quem vai ressarcir é a união está dentro da reforma tributária e o estado vai ter que passar esse número para a união se ele não se preparar para tal o TCU vai cobrar do TCE o TCE vai cobrar do estado qual é o valor desse ressarcimento eu não li o relatório do Tribunal de Contas mas eu li a matéria jornalista eu acabei de receber o relatório do Tribunal de Contas sobre essa matéria que foi bastante dura eu gostaria que também conhecesse o relatório do TCU sobre o governo Bolsonaro as isenções de pão de renda que não é duro não é duríssimo e encaminhou para a Procuradoria Geral da República para examinar a possibilidade de improbidade administrativa eu estou só alertando e claro quando você aumenta a alíquota base dependendo do benefício gera crédito e crédito depois vai ser compensado então é uma vantagem adicional a maior é isso que eu chamei a atenção na hora do encontro de contas lá na informação na União sim não são todos mas seguramente o tema é importante a fazenda precisa esse aumento de alíquota modal entrar no debate da fazenda como mesmo que seja jurídico entrar na previsão bom quanto o presidente do sindicato tanto os auditores quanto os nossos queridos fazentários nós temos a mesma opinião de gastos com poder público funcionalismo público desde que esse funcionalismo seja concursado qualificado ele precisa ser justamente remunerado porque no meu entendimento isso também é investimento eu concordo plenamente com vossa senhoria e aí no mesmo sentido eu queria fazer a pergunta é muito difícil na LDO a gente pegar um quadro que diz assim pessoal em encargos 70 bilhões aí abre executivo que 34 bi inativos e pensionistas 27.8 bi outros poderes outro bi 8 bi para quem olha isso o que que está aqui dentro ninguém sabe acho até que as suas projeções já falei no inicial estão subestimadas bom aí deputado André Correia se vossa excelência se desejar eu oficio a vossa excelência eu gostaria que esse quadro fosse aberto o que que é salário nos poderes não estou falando só no executivo o que que é salário o que que você gasta de salário não é difícil está na folha o que que você gasta de cargo comissionado e o que que você gasta de encargos dos cargos comissionados porque todo dia eu leio no diário oficial você pega um cargo e transforma em 10 sem aumento de despesa é o milagre da multiplicação dos pães eu não consigo entender como um cargo abre em 10 sem aumento de despesa está acontecendo toda hora quase todos os dias é só ler o diário oficial então a gente precisava ter esse tipo de informação para saber quanto cresce a despesa de pessoal concursado quanto cresce os cargos comissionados e quanto cresce os encargos porque acho também que cargo comissionado extraquadro com as devidas exceções não deixa nenhum legado para o estado então a gente tem maior dificuldade de fiscalizar isso e a nossa função maior do parlamento fluminense como de todos os parlamentos é fazer o controle externo da administração pública se o senhor concordar senhor presidente eu vou fazer esse ofício a vossa excelência eu encaminho o nome da comissão e a última questão deputada Marta Rocha hoje infelizmente não pode estar aqui eu sou vice-presidente da comissão de servidores públicos eu não sei dentro dessas previsões o que que tem previsto para novos concursos públicos e quais serão esses concursos públicos porque a gente faz e o Adilson já foi dessa área deputada Marta já fez uma série de audiências públicas pela minha categoria engenheiro arquiteto vai sair o concurso público se não está previsto na LIDEL vai sair como e a gente pelos números não sabe nada então teria que ter um outro dispositivo se há para abrir se tem concurso público dentro das previsões de despesas e quais seriam os concursos eu não acho que isso seja nada de grandes dificuldades então senhor presidente eu não estou fazendo a pergunta aqui agora porque eles não teriam condições de me responder mas solicitando a vossa seria se eu posso fazer um ofício incluir esses quatro itens e vossa excelência encaminhar aí eu a ambos os secretários eu acho que é mais até o secretário de planejamento que de planejamento planejamento vai me caminhar e a Ada vai me preparar bom então eu queria agradecer aqui a presença de todos saudar todos os presentes de imediato obrigado a Dilson a toda parte técnica e de imediato presidente convocar já a nossa próxima reunião para discussão e votação do meu parecer e com a que essência já é informal aqui dos dois deputados eu já chamei atenção nos principais pontos no início da minha fala meu voto foi disponibilizado a vossas excelências eu passo a palavra a vossa excelência deputado a vossa excelência quer fazer alguma observação de contribuição ao meu voto exatamente primeiro já só esperar o nosso secretário se retirar ele está com pressa porque ele vai começar a tomar todas as providências desde já ele está ansioso para responder os ofícios a falar com uma tese para providência ali complementar eles mandaram o decreto para o presidente analisar bom vamos lá primeiro senhor presidente eu queria parabenizar a vossa excelência e a sua equipe eu não estou nominando porque eu não sei quem é a sua equipe eu só olhei aqui para trás e vi o nosso doutor sérgio rui doutor sérgio rui montese montese webert não estou vendo já três eu não sabia que o montese era da sua equipe o montese ajuda muito o webert eu sabia mas pela qualidade do voto é muito bom a gente pegar um voto podemos ter até alguma divergência mas um voto qualificado dentro de uma de uma projeções de receitas e despesas e que a gente tem muitas questões quanto os números mas também de qualidade técnica inegável eu acho que a gente tem aperfeiçoado nos últimos anos a forma de fazer as demonstrações das leis de diretriz orçamentais aliás deputado Luiz Paulo eu estou nessa casa já há 25 anos pela primeira vez na gestão passada é sempre bom ressaltar isso na primeira vez essa comissão conseguiu aprovar um orçamento que não tenha receita superestimada isso é histórico e a gente conseguiu vencer essas pressões de última hora para ajustar aqui e acolá e nós cumprimos essa tarefa no orçamento passado se Deus quiser vamos cumprir nesse eu só discordo vossa excelência que não é a primeira vez entre de 17 e 20 nós começamos a exercitar aqui pela primeira vez o orçamento deficitário vossa excelência de lembrar mas eu estou falando do ponto de vista da receita porque nesses 25 anos que eu estou aqui nós tivemos receita superestimada e quando você tem uma receita superestimada você dificulta demais o orçamento além do mais você é um atestado de burrice sim um atestado de burrice para superestimar a receita bom mas vamos lá feito o elogio ao relatório eu estou apresentando um voto evidentemente favorável ao seu parecer e à aprovação da LLEON mas eu botei aqui um voto com contribuições e apontamentos para não ser aquela coisa do voto divergente porque voto divergente é quando você diverge no mérito eu não estou divergindo no mérito e nesses apontamentos eu faço um cotejo da dívida com o PIB por exemplo com o próprio ICMS para mostrar que é insustentável é insustentável e trago aqui a colação porque o senhor não era mágico para estar no seu voto o voto do ministro Toffoli em relação às duas decisões deles e um briefing do que foi mas muito curtinho da ação direta de inconstitucionalidade e ao mesmo tempo eu adiciono a questão do IPVA do devedor quanto mais da dívida ativa enfim eu faço outros comentários de questões específicas que o poder executivo não pode subestimar cito aqui mais uma vez a lei Candir parece uma brincadeira mas esse ano que passou de 23 se te cobrássemos uma alíquota efetiva de 8% teríamos arrecadado 12 bilhões de reais e isso tudo eu não incluí a questão da despesa porque eu não quis incluir aqui sem antes de consultar se vossa excelência quiser eu incluo aqui senão eu faço um o que vossa excelência fala da pergunta eu prefiro que seja separado porque finalmente nós vivemos hoje um drama de receita e despesa significativo um na vertente dos concursos públicos porque o estado vai se esfacellando sem concurso público em funções de estado e também de algumas funções que não é de estado outro dia eu vi um diagnóstico na área da segurança que faltariam 17 mil policiais esse buraco imenso e nós temos uma questão ainda específica da luta do executivo no sentido de receber as duas parcelas da reposição salarial de 2017 a 2021 que seria necessário ter alguma equação eu sei que é uma equação fácil mas é necessária talvez pagar uma segunda parcela e também a questão eu acho que antes de executar qualquer coisa e aí está aqui a comissária que estava aqui mas está saindo agora antes da decisão se faz a consulta porque depois de decidido aí é um enfrentamento e o enfrentamento gera uma opinião pública sempre muito muito negativa porque sempre fica parecendo que o estado quebra porque gasta demais com o pessoal sempre a vítima de todos é a despesa de pessoal quando tem uma série de outros elementos como a gente vive aqui hoje que antecede essa questão do tamanho da despesa de pessoal então o voto é nesse sentido algumas coisas que eu falei não está aqui mas só para complementar entrego vossa excelência se vossa excelência concordar eu queria encaminhar da seguinte forma a gente acata as contribuições viu Sérgio a gente acata as contribuições estabelece um tópico no voto de recomendações nesse ponto que o deputado colocou dever deu quanto mais porque isso é consenso de todo mundo aqui e a gente submete deputado Luiz Paulo a votação desse voto já híbrido está bem sem problema então num documento só tá então fica convocada aqui a quarta reunião extraordinária para que a gente possa fazer a consolidação das contribuições do deputado Luiz Paulo ao meu voto e a gente avança na discussão híbrida junto com com eventual votação tá está convocada a sessão está em aberta e continua a sessão aberta continua a quarta reunião extraordinária da comissão de orçamento mas acolhendo os votos aqui em meio do Vinícius e o seu sim acolhendo os nossos votos mas consolidando isso de forma de forma híbrida vou manter a sessão eu não vou declarar encerrada a quarta reunião extraordinária porque ela continua em aberto ok deputado Vinícius ok deputado Luiz Paulo então senhores muito obrigado pela presença os trabalhos físicos aqui estão encerrados tchau